Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na minha cozinha com o Cristiano Barzon. Hoje nós vamos fazer algo diferente, nós estamos na nossa cozinha, nós vamos falar de sabores. Hoje ele vai fazer algo bem delicioso para a gente, muito especial, né? Na nossa cozinha, vocês prestem bem atenção. Só que, antes disso, nós temos duas perguntinhas para ele e que ele já sabe o que ele vai, né, já está respondendo aí, que é sobre a creatina, né? Perfeito. E o açafrão da terra, né, que muita gente, nós falamos do cúrcuma. Cúrcuma eu acho que é a raiz, né, se não me engano. Na verdade é a substância ativa extraída do açafrão. Exatamente. Então, as pessoas querem saber essas duas situações. Creatina, para que serve? Boa noite, Tamires. Boa noite a todo o pessoal de casa, né, que acompanha o programa. Mais uma vez, é uma satisfação imensa poder estar aqui e falar sobre um assunto, mais uma vez, importante. Muito, sempre muito. A creatina hoje, ela se tornou um dos produtos mais estudados no mundo na linha de suplementação, né? O grande problema da creatina é justamente a qualidade, né, e a origem dessa creatina. Que como a demanda aumentou muito, então a falta de matéria-prima no mundo inteiro, ela é grande, né? Hoje está já se regularizando os estoques, mas em época de pandemia não se tinha creatina para comprar, né? É mesmo? Exatamente. E como não tem para comprar, então qualquer um começa a fabricar em qualquer lugar do mundo e começa a jogar no mercado, né? Então a qualidade da creatina diminuiu muito, né? Então assim, hoje é sempre importante que eu sempre falo, a tecla que eu sempre toco, comprar de uma marca que realmente você conheça, de uma marca que realmente tenha procedência e que você sabe o que você está usando, né? Não comprar um produto duvidoso, né, gente? Exatamente, exatamente. A gente chegou a ficar um ano sem creatina, né? Porque realmente não tinha a marca do fornecedor que realmente a gente é acostumado a comprar. A marca que você sempre trabalhou. Exatamente. Então hoje a Natural Series tem a creatina, justamente porque já chegou, já regularizou o estoque, então é uma creatina pura, com selo de autenticidade. Então é uma creatina que você sabe que você está tomando realmente creatina, né? Então como se tornou um produto muito estudado, então começou a ser prescrito também, não só para o nutricionista, que já prescrevia, mas os próprios médicos, né? Porque a indicação da creatina, ela vai muito além só da questão do aumento de ATP, da força, né? Para treinar, da questão da aptidão ali, da performance, né? Então hoje a creatina, ela é estudada até para pacientes idosos com sarcopenia, por exemplo. Então a indicação da creatina, ela é muito variada, né? E cabe a você, como qualquer todo suplemento, passar por um profissional especialista, né? Um nutricionista, um endócrino, um médico especializado, para poder você realmente identificar a tua necessidade de estar obtendo a creatina, né? E você obter uma prescrição, um diagnóstico bem feito ali para poder estar usando. Olha que bacana! E a... e o outro? Na famosa, a famosa raiz, que é da família do gengibre. Sim, sim. Então a curcuma, na verdade, ela é um fitoterápico, né? Porque ela vem de uma planta, ela vem de uma raiz, né? E assim, é muito utilizada já há muitos anos, né? Principalmente pelo teu efeito anti-inflamatório, né? Porque o grande mal do organismo, Tamir, justamente é a inflamação, né? Que normalmente ela ocorre devido à má alimentação, né? O açúcar, farinha de trigo, essas coisas todas. Então se você pegar ali os corantes, os embutidos, né? Então assim, são... e tantos outros, né? Então são alimentos extremamente inflamatórios, né? Por exemplo, as placas de ateroma, por exemplo, os problemas cardíacos, eles não aconteceriam com tanta agressividade se não fosse a inflamação. Mesmo você ingerindo gordura, né? Mesmo você tendo gordura em excesso, os transtornos inflamatórios ali, de doenças cardíacas e tudo mais, não aconteceriam com tanta agressividade se não fosse a inflamação. Então hoje, já que o organismo sofre tanto com a inflamação, a curcuma, ela veio justamente como uma alternativa natural, né? Eu digo natural, mas assim, hoje ela já está em prescrições médicas. Então isso é extremamente importante, né? Ultimamente se fala muito. Hoje nós temos na nossa cidade médicos renomados na área de ortopedia, né? Que já prescreve a curcuma associada a outros medicamentos, justamente pelos efeitos, pelos estudos que vêm comprovando o efeito dela, né? Então a curcuma nada mais é do que um anti-inflamatório, né? Que ela auxilia nos processos de inflamação e no processo de dor, principalmente. Há situações onde autores digam que ajuda na prevenção do câncer, efeito antioxidante, né? Como toda planta, elas contêm, assim, um arsenal de compostos ali dentro que serve cada um para uma função, né? Então assim, quando você fala numa planta, você não está falando de uma substância isolada, né? Por exemplo, um de pirona que é analgésico, né? É uma substância isolada. Não, você está falando de uma planta onde ela possui vários compostos químicos ali dentro e cada um deles tem uma função. Então por mais que ela é usada para a inflamação, ela é utilizada para a dor, mas ela também tem outros compostos com efeito antioxidante, anti-radicais livres, né? E etc, né? É milagroso. Exatamente. Acaba sendo um produto único com um efeito, assim, com um arsenal de efeito, né? Extraordinário. E a Labordel, farmácia de manipulação, tanto a creatina e também a curcuma, também vocês manipulam. Isso. Hoje, na verdade, principalmente a curcuma, né? A gente trabalha com a curcuma. Como todo extrato, Tamires, a curcuma, ela tem uma concentração. A gente sempre trabalha com o fitoterápico com maior concentração. Então a curcuma, ela chega a ser a 98% de concentração. Então ela é extremamente um produto, assim, puro, né? Hoje você encontra 50, 40, você encontra o pó do açafrão, por exemplo, que você pode usar de colher, às vezes no arroz. Então, é assim, é completamente diferente. Diferente e outra coisa. Tem muita farinha de milho junto. Exatamente. Muita mistura. Tem muita mistura. Exatamente. Hoje a curcuma mesmo que a gente utiliza, as prescrições giram em torno de 250 a 500 miligrama. Então você imagina, uma quantidade que não chega a ser nem um grama é suficiente para corrigir um problema, corrigir uma inflamação. Enquanto um produto como o açafrão mesmo, que é super interessante a gente ter na dieta, né? Você pode consumir 10, 15 gramas por dia ali no arroz, na carne, né? Então assim, você precisa de muito açafrão para ter o efeito da curcuma, né? Viu, gente? Maravilha. Qual que é a hora dessa eu vou falar para vocês da curcuma, tá? Por experiência própria. Mas hoje nós vamos deixar a cozinha aqui por conta do Cristiano, porque ele vai falar sobre sabores. Por que esses sachês estão aqui fora? Eles são dessas caixinhas? Isso, exatamente. É o grande diferencial da marca, né? Que é a Natural Series, a nossa marca. São justamente a possibilidade do cliente personalizar o sabor dele em qualquer shake nosso que ele for tomar. Saboreze do seu jeito. Então assim, a Natural Series, na verdade, ela é uma marca, Tamires, que ela traz vários produtos. Todos eles são puros, né? Nenhum tem sabor, nenhum tem corante, nenhum tem adoçante. É puro. Então se você comprar um whey protein, por exemplo, isolado, hidrolisado, né? Então você vai ter aqui 27 gramas de proteína numa porção de 30. Então assim, nenhuma outra tabela a nível nacional você consegue encontrar uma concentração dessa justamente pelo fato de você ter ele puro aqui dentro. Então aqui eu tenho uma proteína isolada, hidrolisada, pura, sem sabor, sem corante, sem adoçante, sem goma para deixar grossa. Ai que delícia. Do jeito que vem do fornecedor, é feito o controle de qualidade, as análises já é embalado aqui dentro. Então não tem mistura, né? Então qual que é o diferencial do Saboreze? A gente separou o aroma, o adoçante. Isso não tem gosto. Não tem gosto. Você vai saborizar. Exatamente, eu vou saborizar. Mas assim, se você for tomar um isolado, hidrolisado, puro, ele realmente tem um sensorial assim, vamos dizer assim, não tão bom. Não muito agradável. Não, é um produto tolerável para tomar puro, né? Então assim, é muito difícil. Agora, para você desenvolver um prato em casa, seja salgado ou doce, aí está um dos diferenciais também de você comprar o produto puro, né? Porque você não vai usar só como shake de academia. Às vezes você quer desenvolver um sorvete doce, às vezes você quer fazer um prato salgado, uma panqueca, né? Então hoje você consegue fazer com o próprio produto que você vai usar para a academia, você pode usar para a culinária também, né? Oh, delícia. E quando você vai utilizar ele para a academia, que você tem que fazer a ingesta dele puro, você vai utilizar o Saboreze, que é o grande diferencial da marca, né? Então a marca pensou na questão da maior dor do mercado. Qual que é a maior dor do mercado hoje? Justamente eu ter que comprar um suplemento e ter que tomar ele até o final. Ou seja, vai dar para 20 dias, 30 dias. Então como ele não é um produto tão tolerável, né? As marcas não trazem produtos tão toleráveis. Então às vezes a pessoa enjoa do sabor, né? Então o que a Natural Série fez? Separou o sabor do produto. Então você vai ter o colágeno puro, você vai ter a glutamina pura, a creatina pura, o whey concentrado. O adicional, gente. O whey zero lactose puro, né? E aí você vai ter a possibilidade de comprar o sachê de uma unidade. Então no site naturalséries.com.br você entra lá e seleciona. Eu quero uma caixinha com 15 sabor, por exemplo. Só que daí eu posso escolher 3 de um, 2 de outro, até dar os 15. Mas cada caixinha é um sabor? Cada caixinha ela tem um sabor. Só que ele é vendido individual. Então vamos dizer que você goste, por exemplo, vamos dizer que você gosta só de chocolate. Então você vai levar uma caixinha com 15 sabor. E tem de chocolate? Que é suficiente para dar para os 15 dias, porque a dose do E é 15. Então já fez para bater mesmo. Nossa, que bom. Pensaram em tudo. Mas vamos dizer que você gosta de chocolate, mas também gosta de morango, mas gosta de baunilha, caputino e quer variar. Não quer enjoar. Então você vai comprar a quantidade que você quiser de cada sachê desse, para você conseguir saborizar. Então esse é o grande diferencial da marca. Você compra o produto puro e já acompanha o sachê separado, que você pode usar não só na suplementação, mas você pode usar em casa, no iogurte natural, no leite da criança, por exemplo. A criança também? Sim, porque na verdade os nossos saborizadores, eles contêm estévia na composição. Então a gente usa uma adoçante natural. O corante são as próprias plantas. Então o morango, por exemplo, a gente usa beterraba para dar a cor do morango. O limão, a clorofila. A laranja, o urucum. O chocolate, o cacau. Então assim, a gente não utiliza corantes, corantes artificiais. Então é um produto extremamente saudável. Além disso. Gente, completo. Exatamente. E muito simples de fazer. Então tudo aquilo que o pessoal faz para ir para a academia, bater o shake, é a mesma coisa. A diferença é que você vai pegar dois dosadores do seu produto, que são 30 gramas, tem 27 de proteína. Você vai colocar na coqueteleira, escolher o sabor do dia que você quer. Hoje eu vou escolher morango, por exemplo. Vou colocar, vou fechar minha coqueteleira e vou para a academia. Chegou na hora de tomar, acionou na água, já vai dar o sabor, já vai dar a cor, já vai estar tudo embutido junto ali. Mas não dá para tomar de imediato. Tem que esperar um pouco. Pode tomar de imediato. É que normalmente o costume do pessoal é vai para a academia e já leva o shake. Claro. E você preparar o shake já para deixar um tempo ele pronto na água, não fica legal. Corre certos riscos, às vezes, de azedar e tudo mais. E sem dizer que é legal você pegar a água na hora, que você já pega a água geladinha, não tem problema de esquentar. Então, shake a gente sempre orienta para tomar com água gelada. Oh, delícia. Com esse calor. Exatamente. Então, assim, se você quiser eu monto aqui para você um, só para mostrar para você que é bem simples. Você vai fazer de uma hora. O pessoal que está de casa, que já é adepto à atividade física, academia, então já conhece muito bem essa parte. Qualquer tipo de atividade física, natação, caminhada, academia. Exatamente. Toda e qualquer pessoa, Tamiris, que necessita de proteína. Então, assim, a partir do momento que você passou no teu nutricionista, no teu médico, mesmo que você não treine, mas que a tua ingesta de proteína está baixa em relação à quantidade diária para você, você já precisa fazer uma suplementação, né? Sempre dou o exemplo da criança, né? Que nasce e a mãe não tem leite. Ela já vai suplementar já quando nasce. Então, já vai tomar suplemento já. Já vai ter whey ali, já vai ter maltodextrina. Claro, claro, uma forma personalizada para a criança, né? Mas vai ter todos os ingredientes que o adulto, às vezes, tomaria, só que em doses para a criança, para aquele momento, para aquela necessidade diária. Nossa, olha o produto delicado que é, gente. Para beber. Exatamente. Então, é muito simples, né? O pessoal já conhece em casa também, a maioria. Então, a gente pega a coqueteleira, né? A gente abre ela. Aqui eu vou utilizar dois dosadores, Tamiris. Já vem com a medida. Já vem com a medida certa. Medidor. Isso. Para cada 30 gramas. Aqui eu estou utilizando uma proteína isolada, hidrolisada pura, tá? Sem sabor, sem nada. Então, ela tem uma coloração bem natural. Eu vou acrescentar aqui os dois dosadores, que a medida minha pega. Bem corte de leite em pó. Exatamente. Bem a questão da característica da cor, né? Verdade. Então, os dois dosadores, normal. Porque não é leite em pó, gente. Isso aqui é uma beijo. É bem diferente. É bem diferente. Então, acrescento as duas. Vou pegar o saborizador que eu quiser no momento. Hoje eu quero tomar chocolate, hoje eu quero tomar cappuccino. Então, vamos fazer o de morango, né? Gente, eu estou com água na boca, gente. A gente sempre chacoalha, por exemplo, o sachê, para que possa descer tudo para baixo, né? E aí, aqui ele já tem um picotezinho. Eu vou fazer a ruptura dele aqui, né? Vamos ver se desceu bem o pozinho. Então, aqui eu faço a ruptura dele, né? Para que eu possa não perder nada. E aqui eu já acrescento o sabor meu. Você pode ver a cor, Tamires. É o puro extrato de beterraba que dá essa cor. Não tem que falar, porque se a gente ver gelatina, qualquer coisa de morango, é bem clarinho. Exatamente. Então, assim, aqui é o puro extrato da beterraba. Não tem corante nem natural, nem artificial, nada. É a própria beterraba que vai dar a cor ao suplemento, tá? Assim como o limão, por exemplo, é a própria clorofila, né? Que vai dar a cor ao alimento, tá? Então, você pode sentir o cheirinho do morango agora, né? Então, agora tem o cheirinho do morango também. E aí eu vou acrescentar a medida ideal que a gente estabeleceu, que é 200 ml. Então, cada sachê desse vai comportar em 200 ml. Então, qualquer shake que você comprar... Então, fez 200 ml de água com duas medidas. Você vai colocar um sachê saborize e 200 ml de água. Isso. Isso aqui, por exemplo, eu posso fechar e ir para a academia, né? Fecha a cor que temer, coloca na minha mochila e vou para a academia normal. Chegou na hora de tomar, vou acrescentar água. Vou chacoalhar, que ele é bem solúvel, né? Porque na academia, geralmente, tem água geladinha. Isso. Aí você já consegue aproveitar toda essa questão de tomar água gelada na hora, né? Ótimo. Então, eu acrescento aqui minhas 200 ml de água. Então, vamos dizer que a gente já vai preparar para tomar, né? E aqui é muito simples. A própria coqueteleira, ela já faz essa função que, em alguns casos, eu precisaria do liquidificador, né? Então, aqui eu já uso a própria coqueteleira. Vou bater, você pode ver que já dá cor, né? Já é rápido. Um produto que era in natura. Ele dissolve? Ele dissolve. Bem. Muita facilidade, né? Eles são instantâneos. É interessante sempre lembrar que toda a linha natural séries de proteína... Acho que não está bem fechadinho. É, toda a linha natural séries de proteína... Muito delícia. Seja ela isolada ou seja o zero lactose, é utilizada a lecetina de arroz para fazer a solubilização, tá? As outras proteínas se utiliza a lecetina de soja. Só que como a soja é um alergênico, então a empresa pensou em tudo isso também. Então, vamos desenvolver a lecetina do arroz para utilizar como forma de tornar o produto instantâneo, né? O nosso 100% whey puro, por exemplo, ele não tem lecetina nem de arroz nem de soja. Ele é whey puro, né? Ele não é instantâneo, porém ele se solubiliza de uma forma fantástica. Então, assim, foi muito rápido e prático. Você viu que está pronto o suplemento, né? Nossa, com direito a espumir, gente. Aqui você vai tomar uma proteína isolada, hidrolisada, sabor de morango. Que cheiroso. Então, eu sempre falo que, às vezes, você saborizar um leite, uma água é uma coisa. Você saborizar um suplemento é outra. Mas ficou super tolerável, super gostoso para tomar. Muito gostoso. E o legal é que você tomou esse de morango. Vamos dizer que, ah, eu não queria tomar morango amanhã. Então, você vai para o chocolate, vai para o cappuccino. Então, a marca hoje, ela possui seis sabores já para você conseguir diferenciar. E já vamos lançar agora, até o mês de junho, mais seis sabores. Nossa! Vamos ter doze sabores no arsenal aí para você. Cada dia eu quero tomar um. Então, cada dia você vai ter a possibilidade de tomar um, sem alterar a tua forma, sem ter que jogar fora o produto teu, porque ele está puro aqui. Então, você vai mexer só no sabor. Então, isso que é legal. Eu quero comprar um só de laranja para me misturar. Pode comprar só um de laranja. Se você perder, vai ser aquele sachezinho. O seu produto vai estar intacto aqui. Isso que é legal. E a combinação também. Aí, eu quero misturar morango com limão para ver o que vai dar. Então, você pode fazer essa combinação também. Então, muito legal. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Quem quer ter qualidade de vida, ter uma saúde boa, envelhecer com qualidade de vida, é isso. Começa pela alimentação. Começa. Pela suplementação. Sempre é, né, Cristiano? Com certeza. A gente começa pela alimentação e vocês têm muitas opções, então, no Laborderme. E procure. Aliás, nós não temos a sua farmácia de manipulação no Laborderme para encontrar esses produtos, né? Onde mais? Sim. Na verdade, toda a compra da Natural Series, ela é feita pelo site. Você pode fazer de casa. No conforto de casa, sem problema. Muito fácil, muito prático, né? Que denso. E quem é de Moarama e região, né, que está dentro daquelas cidades onde a gente atende com a logística diária, sem custo de entrega, você vai entrar, vai realizar a sua compra e lá na opção de entrega, você vai colocar como retirar na loja. Né? Então, você vai colocar retirada na loja. A gente vai identificar isso daí e vai entrar em contato com você e já vai oferecer para você a entrega ou, se você quiser retirar na loja, você pode retirar. Então, tanto na Export, na Avenida Rolândia, que é próxima da Unipar, como na Export do Shopping, você encontra os produtos à pronta entrega. Então, você realiza a compra pelo site e já vai lá e já retira o produto. Ou, às vezes, realiza a compra até no local. Então, tem muita gente que chega no Shopping, já faz a compra ali pelo site e já pega o produto e leva. Ou na loja, sim. Olha, que bacana! É, muita gente que, às vezes, está almoçando, está almoçando, realiza a compra, sai para o almoço, já vai lá, pega o produto e vai para casa. Praticidade. Só leva o número do pedido, chega lá, a gente já identifica que já foi pago, está tudo certinho e já faz a dispensação do produto para você. Olha que praticidade. Exatamente. Que bom. Eu fico muito feliz. Gente, eu tomei tudo porque é uma delícia. Muito bom mesmo. Cris, algo mais que você queira deixar aí para o pessoal de casa? Na verdade. Além de todas essas maravilhas, essas belezas que você trouxe hoje. Na verdade, eu acho que era isso daí. Mais uma vez, reforçando o site, que é o www.naturalseres.com.br. Então, toda a compra, todos os produtos, informações sobre os produtos, tabela nutricional, está tudo disponível no site. E em breve, a gente vai estar vindo para falar de mais algum outro produto, de mais alguma coisa interessante. Sim, venha mesmo. Muitas coisas boas vêm por aí para vocês, da farmácia de manipulação Laborderme. Cristiano, muito obrigado. Que Jesus abençoe. Adorei. Amei. Obrigado você, mais uma vez, pela oportunidade. Um grande abraço para todos que estão em casa. Para o Cristiano Henrique, para a Vanessa, que sempre está nos assistindo. Para toda a equipe Laborderme, Export, para os nossos clientes, fornecedores. Um grande abraço a todos. Nós vamos para o comercial. E na sequência, nós temos a doutora Priscila Vieira, falando também de um assunto super importante para vocês. Até já.